Em relação, de facto, à ligação entre o seu signo solar, que eu sei que é Gémeos, e a sua vivência do teatro, até que ponto a vivência do seu signo solar em Gémeos o ajudou, de facto, a vivenciar essa revelação do seu eu interior a partir do teatro? Ajudou a partir dessa coisa que é a própria Gémeos, que é essa abertura natural e espontânea que tem aos outros. E a curiosidade, mas eu percebi cedo, e ao lado do Mercúrio, que é o lado que nos dá uma certa lucidez em relação a muita coisa. Mas também percebi que dava para a tonteria, porque os Gémeos, como que têm uma grande facilidade de comunicação, e arrancam uma gargalhada rápida e ficam logo tudo feliz. Mas o meu ascendente é Virgem, de maneira que a Virgem segurou-me a vida toda. Porque é Mercúrio-Mercúrio, repare. Agora a Virgem dá-me aquele Mercúrio que eu preciso. Organização, detalhe. Organização, tanto os meus legais, mas tu és meticuloso. Metódico. Eu sou do lado da Virgem. Professionista. Eu deixo o Gémeo largar tudo, porque sei que depois a Virgem vai pôr tudo no sítio. Mas são duas forças Mercurianas. Duas forças de Mercúrio. Uma decacionalidade. E eu sou assim na vida. Eu sou capaz de estar a ver um filme e choro que nem medo. Deixo-me ir totalmente pela emoção do meu lado. Mas depois há o outro lado meu que regista tudo a outro nível. Virgem. É o nível Virgem. E é engraçado porque os grandes criadores, sobretudo mulheres, que eu conheceram Virgens, a Laura Alves, a Manuela Freitas, mas a mulher é diferente, porque a mulher depois, naturalmente, tem aquele lado interior delas muito... E a Virgem dá-lhes uma precisão que, de repente, elas ensinem que podiam se largar, que aquilo estava tudo... Era uma coisa única, genial. E reparei sempre com os atores de balança, também tem essa capacidade. Nós os géneros, muitas vezes, ficávamos muito contentes só com o soltar. Sim, sim, sim. Ficávamos definidos. Pronto, olha que sim. Eu percebi isso muito cedo, que a Virgem obrigou-me sempre a... A colocar em prática. Exatamente. E a refletir isso e a tornar isso de outra maneira. E é verdade que eu hoje sou capaz de fazer as coisas, entregar-me absolutamente, porque tenho por trás uma grande segurança, que eu sei, de trabalho, de estudo, de observação, que me dá depois essa possibilidade. Larga-te porque está tudo sobre controle. Virgem é trabalho. É, absolutamente, eu adoro trabalhar, não tenho problema nenhum, nenhum, pelo contrário. E quando são ensaios, gosto de trabalhar, porque é esse prazer, porque eu sei que depois, o género depois dá a cabo, digo, disparados, dá um ambiente muito duro, eu digo, meia dúzia de coisas para descontrair as pessoas, porque isso faz parte de mim, não aguento estas coisas. E pronto, esse é o Malásia, mas a Virgem ajudou-me muito, muito, estes dois mercúrios, porque são o complemento um do outro e isso eu percebi que era fundamental, fundamental. E em relação à tal versatilidade, a tal duplicidade geminiana e o teatro e a transformação. Mas essa duplicidade, aqueles aspectos, ah, porque o género depois é duplo, não, nós somos duplos interiormente, porque nós estamos sempre a ver o... O lado do outro também. O preto e o branco, o brilhante e o escuro, mas somos nós. Sim, sim, sim. Nós estamos já não é a felicidade, mas estamos de repente a perceber que isto, por trás disto pode haver uma desgraça. Essa é que é a duplicidade dos gêmeos, os gêmeos têm sempre estes dois olhares. E a sua inteligência, porque é... Porque os gêmeos têm isso, é. Dois olhares, é verdade, é aquela pessoa de estar numa festa e dizer, mas eu sei que vai acabar, pronto, e então aproveito, porque sei que vai acabar. E quando acabou, olha que bom que aproveitei, porque agora já acabou. É essa a duplicidade, não é? É leveza, leveza também. É, absolutamente, é apanhar as coisas assim e não ter medo delas, não ter medo delas. Porque os gêmeos é um signo aí ousado por causa disso, não tem medo. Querem experimentar, querem viver. E depois, ainda bem que depois também há outros lados nossos que são capazes de tornar isso numa coisa mais profunda, mais organizada, mais estruturada, não é? É isso, é o signo do ascendente para o terra-a-terra. Eu acho que tive sorte com o meu ascendente virgem, sobretudo na profissão que tenho, porque me dão esses dois lados, que é fazer as coisas, mas depois ter um... Pé no chão. Pé no chão, um grande rigor. Rigor, precisão, quase matemático. É, é. E o Mercúrio, já agora, está, o ascendente é em virgem e o Mercúrio será que também é em virgem ou é em gêmeos? O Mercúrio está em gêmeos. Por causa da celeridade com que comunica e depois logo vem... Tem várias coisas assim... E abarcar vários temas em simultâneo, mudar de tema, não é? Isso tudo tem a ver com a criação, lá está aí. É a criação. Isso é a criação. É a criação, é isso. Porque o seguinte, de facto, tem manancial astrológico... Quando eu mando em cena, me dá um engano do colega, alguma coisa, eu não me susto, transformo. Eu tenho essa capacidade logo de... A fazer o luto também. É óbvio. Quer dizer, não é ficar em casa a chorar que eu vou só ver o meu desgosto e, portanto, e a minha avó adorava e sabia que eu fazia teatro e adorava e vinha-me ver, portanto, eu vou continuar a dar-lhe essa alegria, fazendo o espetáculo. Claro que me gusta mais, tenho que me concentrar de outra maneira, claro. Eu fiz um espetáculo aqui, o Amadish, foi nessa altura, que a minha avó morreu no dia de antes, estreia, e eu fiz, tinha uma cena, lá está a perdícia, tinha uma cena que eu fazia o Amadish, uma cena que ele se exilava na ilha da sua Oriana e depois escrevia-lhe uma carta de amor, eu não sei o quê, e eu fiz o luto da minha avó nessa carta de amor. Sim, sim, sim. Porque eu nessa carta pedi para, trouxe o perfume da minha avó, perfumei a carta com o perfume dela e eu escrevia todas as mãos, aquela carta era para a minha avó. Depois eu chorava e dizia, ai que bonito, o Carso emocionado, não, estava a ser a cena com ela. E conseguiu trabalhar o luto. Foi, o luto foi feito aí. Mas sabe, são coisas que eu hoje posso falar, porque já passou, mas na altura teve a ver com isso, foi a minha forma de me defender e dizer, não, tenho esta cena, vou aproveitar para chorá-la aqui todos os dias e falar da ausência e da saudade e do que me faz falta e pronto, e de facto eu fui fazendo o meu luto naturalmente, que bom ter uma profissão que o deprimido. Claro, claro. Me ajuda a isso, é exatamente o contrário, é exatamente o contrário. Era isso que conseguiu aprofundar-me. Exatamente, claro, claro. Porque depois não era a Oriana Paixão, era uma pessoa que eu adorava na vida e que faltou de facto. E eu ali resolvi ter esses dois minutos todos os dias para conversar com ela. Caros Paulo, sem palavras, muito obrigada mesmo. Era mesmo esta indagação. Indagação.